Guarda de trânsito tem poder? Tem. Ele te mete uma multa. Juiz tem poder? Tem. Assaltante tem poder? Tem. Ele te mete uma bala. Você tem medo. O que realmente faz você fazer o que ele quiser é o poder de sanção dele. Inclusive que a sanção dele é definitiva. Acabou, meu irmão. Ninguém mais vai ter poder sobre você. Médico tem poder? Não. Só se eu estiver internado. Falando porque eu já tive discussão. Eu sou diabético. Aí uma vez eu sentei na frente do médico e falei, ó, eu estou te proibindo de comer isso, comer isso, comer isso, comer isso. Aí quando ele terminou, ele falou, escuta, se eu comer, você vai me bater? Como assim? Você me proibiu. Se você me proibiu, você tem que ter a capacidade de me sancionar. Se eu comer, você vai me bater? Não é forma de falar isso, é forma de perguntar. Você tem que dar uma instrução do que eu devo fazer com o meu corpo. Agora, o que eu vou fazer com ele é decisão minha. Não sua. O médico não tem poder.